Que lindo, que lindo, galera! É o giro do Pimpim! Estou aqui com o Iberê Medrado, que é uma das maiores referências nacional na medicina esportiva, médico do Vitória, ex-jogador do Vitória, jogou comigo, né, Iberê? Ah, uma alegria de jogar com você, muito satisfeito ainda encontrar você aqui, essa saúde toda, essa vitalidade toda e essa alegria toda. E eu estou aqui ao lado também do professor Mário Silva, que é uma das maiores referências, dos maiores executivos de futebol do Brasil. Faz parte do Vitória da Bahia, faz parte desse time sensacional, né, Mário? Bom, meu irmão Paulinho, que abraço, coisa boa, nos conhecemos há muitos anos, Paulinho, um grande atleta e um grande profissional e hoje um grande comunicador, né? Que satisfação, que a iniciativa foi nossa buscar Paulinho, porque Paulinho é uma referência para nós, Salvador, todo mundo conhece Paulinho e hoje esse sucesso absoluto aí em rádio e televisão, para nós é uma satisfação imensa. Paulinho, meu abraço, um beijo no coração e vocês do Piauí é que tem a satisfação de ter uma figura maravilhosa, emblemática, como Paulinho Pimpim, que não é nosso, é do Brasil, esse cara é demais. Que lindo, que lindo! Alô, Redondinhos e Redondinhas! O Pimpim está feliz com essas feiras!